É, eu devo ter sido o primeiro e-commerce, na época que eu tinha loja de suplemento, a tomar um cacete por conta dos laudos. Claro, ninguém tinha noção do que era o mercado de suplemento naquela época, e infelizmente isso ainda está acontecendo. O Félix, nós tínhamos um conhecimento virtual, por conta das comunidades do Orkut. Positivo. Estava começando o Facebook. Exatamente. E você soltou o laudo de uma empresa que na época trabalhava. Eu trabalhava com a empresa no meu site, e eu lembro que eu estava em casa, que a pouco começou inbox, Facebook, inbox, inbox, não tínhamos Instagram, não tinha YouTube, tinha nada disso. Inbox, 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 o que é isso? E era a marca que eu trabalhava, uma das marcas, mas com certeza a marca que eu trabalhava mais. E era um laudo que você tinha feito de um produto dessa empresa. Correto. Isso foi numa sexta-feira. Eu fiquei de torcicolo sexta, sábado e domingo, que eu fiquei doido, falei com você, Meu irmão, o que é que está acontecendo? Tivemos até um bate-boca por trás das câmeras, né? Eu falei, vou apurar com a empresa. Para minha surpresa, a empresa não tomou nenhuma providência. Tinha lá uma pessoa do marketing. Eu que passei a notícia. Isso lá para, no meio da outra semana, que a pessoa... O que é que está acontecendo? Eu falei, meu irmão, o que é que está acontecendo? Tem um cara sentando o sarrafo na linha de vocês, com o laudo apresentando. E eu estou com o produto de vocês, eu vendo, e as pessoas estão em cima de mim. Depois nós conversamos pessoalmente, tivemos a chance de conversarmos pessoalmente em Brasília, e daí veio essa amizade, veio essa parceria que a gente tem nesse mercado. Mas eu gosto de falar isso porque talvez eu tenha sido, além de ser o primeiro automático acertado, uma das poucas pessoas que antes de sair brigando com você, eu fui lá falar com você, vamos falar frente a frente, não, não, pode morar com o cara. Eu falei, você vai vir a Brasília, eu vou a Brasília, você me avisa, nós vamos sentar conversando. Passamos uma tarde conversando. Porque eu vi muita gente jogando pedra, o Félix é isso, o Félix é aquilo, o laudo é falso. Eu falei, gente, se o laudo é falso, não é falso, isso não interessa. Eu quero uma posição da empresa, das empresas em relação ao que está acontecendo. Posição essa que nunca veio, só o pessoal saber como é que começou a conversa. Justamente, nunca veio e continuam fazendo as mesmas merdas. Muda nome, muda CNPJ, vão para o interior do Brasil, continuam vendendo porcaria. Muito lojista sabe que é uma porcaria, mas continuam no mercado fazendo a mesma coisa. Mas é aquilo que a gente estava conversando no carro, Fred, que é o mal do brasileiro, que você comentou uma frase perfeita. O brasileiro, ele quer andar de Ferrari e pagar preço de um no milho. Essa frase você coloca em qualquer situação desse país. Você tem um problema, você joga essa frase. Brasileiro quer Ferrari e quer pagar preço de um no milho. Enquanto isso continuar, nós vamos seguindo o país do jeito que ele está hoje. Justamente. E no mercado de suplementos não é diferente. É aquele cara que entra nos grupos de WhatsApp com um saco de whey, pote de whey de 50 reais, e pergunta se é bom. Não precisa perguntar se é bom. Não tem whey protein, não tem whey protein de 50 reais. Não existe. Não existe, não tem condição. Não tem mágica. Então, não precisa perguntar. Mesma coisa da creatina, né? Agora, além da whey, é a creatina. Você vai encontrar pessoas aí comprando creatina de 60, 70, 80, 90 reais, achando que estão tomando creatina. Não, e uma coisa engraçada. Enquanto você tem outras empresas, que a gente sabe que são empresas sérias, não tem a creatina. Como é que é essa mágica? Como é que uma empresa séria não tem a creatina, porque não está conseguindo produzir, não consegue importar, e uma outra empresa tem o creatina para todo mundo? E ninguém faz... As pessoas não estão, o que me impressiona às vezes, as pessoas não estão raciocinando mais. Olha, se tais e tais e tais empresas, tidas como sérias, estão sem aquele produto, não conseguem importar, o custo é alto, estão tentando uma maneira de trazer esse produto num preço ainda um pouco acessível, menos dispendioso, como é que uma outra empresa não se abalou? Ela continua tendo a creatina, ela continua tendo tudo, e ninguém questiona isso, ninguém para para pensar desse fenômeno, né? Por que que isso acontece? É verdade. Inclusive, o que eu mais recebo no direct, é aquela galera que fala assim, ó, porque eu te sigo, eu te acompanho, olha, eu comprei essa whey aqui, eu comprei essa creatina aqui, eu queria saber se ela é boa. Falei, peraí, você compra e depois você vai me perguntar se o produto é bom, se o produto tem referência, se o produto tem origem, se é uma empresa séria. Você tinha que ter perguntado antes de comprar. Cara, isso é todo dia. No fundo, é a esperança da pessoa que tenha feito um bom negócio. Ela comprou um negócio barato, fora da realidade, e ela quer acreditar. E às vezes não adianta você dizer e explicar, porque a pessoa quer acreditar naquilo. Isso vale para o e-protein, isso vale para a creatina, isso vale para o anabolizante. As pessoas estão querendo acreditar. Então, o que que acontece? A pessoa fica procurando informação, ela fala, ah, não tem informação. Não tem. O que não tem é a informação que a pessoa quer ouvir. Ela vai procurando isso aqui é bom. Não, não, não. Ah, ninguém tem informação. Aí vai nesse cara. Ah, isso é bom. Olha, achei um cara que sabe tudo. Não, você achou um cara que está concordando com o que você queria ouvir. Por que você está procurando informação?